Aula onde o melhor do mundo é feito. Pessoas de vários países foram a Cuba para participar do 20º Festival del Habano. No encontro, os interessados aprenderam que para criar o centro do charuto, são necessários três tipos de folha. Uma para o sabor, outra para o aroma e uma terceira para a combustão. Tudo isso é enrolado ainda com uma folha chamada manta e uma última, mais úmida, denominada de capa. O trabalho artesanal está longe de ser fácil. A parte que vai à boca tem de ser cortada com uma pequena guilhotina. Para fumar, o charuto tem de ser aceso antes de ser colocado nos lábios. Não se deve tragar. Apenas deixar a fumaça encher a boca e, em seguida, expulsá-la pouco a pouco. Em 2017, a venda dos habanos bateu o recorde de 500 milhões de dólares e deu emprego a cerca de 1.300 cubanos.